Olha aí, ó. Passa no teste hidrostático, mas olha aí o B.O. Esse não tá condenado, irmão. Olha, foi aprovado no teste hidrostático, ó. Tá vazando pela fibra. Olha o risco de explodir, velho. Tá vendo? Ó. Olha o perigo, velho. Meu Deus do céu. Desvazia urgente. Olha o perigo, galera. Tô sem voz. O cliente mandou pra mim o cilindro, ó. Passou no teste do engenheiro, passou no teste hidrostático. Acabei de pegar o cilindro pra enviar pra ele. Já mandou até o Pix pra devolver o cilindro pra ele. Que cilindro de fora. O cara comprou no Mercado Livre esse cilindro aqui usado. Vencimento dele é 2047. Olha lá, ó. Fim 2013, fabricação, fim 2043. Tá aqui o teste. Fui aprovado no teste. Fiz inspeção visual nele. Aprovado. Nenhuma rachadura aparente. Olha aí a desgraça, ó. Fíber de carbono, 9 litros. Olha a marca. MSA, Luxor, Draeger. Tudo igual, ó. Você gosta de comprar o cilindro usado. Às vezes é descartado de bombeiro, dessas coisas. Cuidado. Tá aí, ó. Vou esvaziar esse troço inteiro. Olha o perigo de explosão. E aí, ó. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.